O rei das frequências Pedro Produções Musicais Só quer pegar as gata, só quer pegar as gata Só anda de Ferrari, com Lamborghini Prada Só quer pegar as vina, só quer pegar as vina Mas a galera sabe que o primói é gente fina Eita, porta, pra mulher via! Sucesso novo! Ele é engenheirado, ele é namorado Não mexe com esse cara que ele é filho de doutor Seu pai é delegado, seu tio é senador Escunda sua gata que o primói é pegador Ele é engenheirado, ele é namorado Não mexe com esse cara que ele é filho de doutor Seu pai é delegado, seu tio é senador Escunda sua gata que o primói é pegador Só quer pegar as gata, só quer pegar as gata Só anda de Ferrari, com Lamborghini Prada Só quer pegar nas finas, só quer pegar nas finas Mas a galera sabe que o playboy Na caixa que ele está É ele fute Me diga qual é a gata que não gosta de comporto Tem bolso de petróleo, tem grana pra agachar E ele é formado Em bebê e faria Só quer pegar nas gatas, só quer pegar nas gatas Só anda de Ferrari, do amor de lembrada Só quer pegar nas finas, só quer pegar nas finas Mas a galera sabe que o playboy eu digo Só quer pegar nas finas Só quer pegar nas gatas, só anda de Ferrari, do amor de lembrada Só quer pegar nas finas, só quer pegar nas finas Mas a galera sabe que o playboy a gente tira Todo mundo tem ar sem fuga É bota pra eu ouvir Ele é engenheirado, ele é namorador Também é sequência em cada que ele é filho de doutor Seu pai é delegado, seu tio é senador Escuta a sua gata, que o playboy aqui chegou Ele é engenheirado, ele é namorador Ele é namorador, olha o nome desse, com esse gata Ele é filho de doutor Seu pai é delegado, seu tio é senador Escuta a sua gata, que o playboy é pegado Só quer pegar nas gatas, só quer pegar nas gatas Só anda de Ferrari, do amor de lembrada Só quer pegar nas finas, só quer pegar nas finas Mas a galera sabe que o playboy é gente fina Só anda de Ferrari, do amor de lembrada Só quer pegar nas finas, só quer pegar nas finas Mas a galera sabe que o playboy é gente fina E o traçado e o Runa Gatis Olha o Reginaldo e o Ronaldo e o Reginaldo Olha o Reginaldo e o Runa Gatis